Papai do céu, obrigada por mais um dia. Hoje eu fui na igreja com meu pai, minha mãe, com meu irmão e foi muito bom. Mas quando a gente voltou pra casa, eu vi uma família que morava na rua e eles estavam pedindo comida. E eu fiquei triste, mas meu irmão falou que nem sempre foi assim. Que quando ele era pequeno, as pessoas viviam muito melhor, porque tinha um presidente que cuidava da gente. Que dava casa, comida, livro e vacina. Que as crianças tinham saúde, podiam brincar e estudar. Minha mãe até perguntou o que eu vou querer de dia das crianças. Eu ia pedir aquele jogo que eu gosto. Mas depois que eu falei com meu irmão, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero que Lula seja presidente de novo. Isso sim, que é seu presentão pra todas as crianças. Amém. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Dia de todas as crianças. Dia de falar de futuro. Dia de falar de família. E defender de verdade a família brasileira é garantir educação, saúde, comida na mesa, salário digno, emprego e felicidade. O Lula é o candidato ideal pra cuidar da nossa família. Na educação, na saúde. A vacinação da criança, a criança na escola. Dignidade, respeito. É um presidente que se importa com o povo brasileiro. Já com Bolsonaro é o contrário. Cortou verbas da educação, da saúde, da merenda das crianças, do combate à violência contra as mulheres. Cortou verba até do tratamento do câncer. Bolsonaro fala muito, mente muito. Mas na prática, não cuida das famílias. E ele mostrou sua face mais perversa durante a pandemia. A covid nunca foi uma gripezinha. Eu vi amigos morrerem de covid. Eu vi pais, tios que perderam seus filhos pra covid. Quando a vacina poderia ter sido comprada. Eu vi amigos desesperados no hospital. O descaso pela vida, o descaso com a pandemia, mostra com muita clareza o descaso de Bolsonaro pela vida. 400 mil mortos poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro não tivesse atrasado a vacina por três meses. Que tipo de presidente atrasa a compra de vacina no meio de uma pandemia? Bolsonaro não cuida das famílias brasileiras. É duro você ir no hospital e ver seu irmão falecendo. E você chegar na televisão e ver um presidente desdenhado da situação. Eu não queria que ele fosse couveiro. Eu queria que ele tratasse a situação com serenidade e com o respeito que ela merecia. Um governo cruel, um governo que não se preocupa com as crianças, não se preocupa com a juventude, não se preocupa com as mulheres. E o Estado que está aqui hoje não cuida do povo. Eu vou cuidar desse país, para que esse país possa voltar a ser feliz, o povo possa voltar a ter cidadania. A trabalhar, comer, ter acesso ao lazer, à cultura e poder viajar. É tudo o que nós queremos. Nós queremos paz. Nós queremos livros. Nós não queremos armas. Nós queremos cultura. Não queremos ignorância. Por isso, eu estou muito otimista. E eu me sinto um menino de 30 anos de idade. Propostas do Lula para cuidar da saúde das famílias. Lula vai recuperar o Plano Nacional de Vacinação para controlar o avanço de doenças e proteger nossas crianças. Lula vai implantar o Mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia. Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil. Lula vai garantir exames preventivos para as mulheres e tratamento imediato do câncer de mama e cola do útero. Pela esperança, pelo Brasil. Agora é Lula! 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 Que nem uma criança se passa em fome. Que não houvesse mais doenças e todas as crianças tenham saúde. De escola para todos. Do pequenininho até o grandão. Casa para todos, para ninguém ter que morar na rua. Um presidente é o melhor para o Brasil que cuide da gente. E do meu pai e da minha mãe também. As crianças são o futuro do nosso país. E até elas já sabem bem o que é melhor para o nosso futuro. Agora é Lula presidente.